Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido e que eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar